Olha, Piauí é essa terra querida, filha do sol do Equador. Nós temos isso nos versos do nosso hino do estado do Piauí. E às vezes a gente canta, mas não materializa. Diz, mas não visualiza. Fala, mas não percebe. O André Pessoa, fotógrafo, apaixonado pelo meio ambiente, está tentando dar cores e imagens a esses versos. Do nosso hino. E eu estou recebendo ele aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. André, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Jornal do Piauí. Prazer é todo nosso. O André, fotógrafo, fotógrafo desde quando, hein, André? Desde a final da década de 80. Desde a década de 80. Final da década de 80. Mas eu me vejo profissional mesmo quando eu venho para o Piauí. Eu fiz um curso em Curitiba de dois anos, especializado em fotografia. Mas quando eu chego no Piauí, no início da década de 90, é que a fotografia me incorpora e aí eu passo a ser fotógrafo antes de mais nada. Bom, você chega no Piauí em 93. 93. Mas você é natural de onde? Sou de Recife. Recife. Aí de Recife vai ao Paraná? Fui a Curitiba porque queria me especializar em fotografia e não existia cursos aqui no Nordeste. E aí morei dois anos em Curitiba, foi um período bem difícil. Um ano praticamente sem conseguir fazer amizades porque o meu sotaque, as pessoas são mais frias. Mas um ano depois eu fiz amizade com as pessoas locais de Curitiba que me levaram para Serra do Mar, Matoso, Caiobá, o litoral do Paraná que o Brasil não ouve falar. Interessante que eu estudava em Curitiba e vinha passar as férias aqui em São Aymundo, é verdade. Então eu morava numa das cidades mais frias do Brasil, juntava aquele dinheirinho e vinha passar as férias em São Aymundo, Nonato e isso me deixou encantado. Agora, André, só para não deixar passar batido essa situação que você viveu em Curitiba, essa percepção sua de um certo preconceito com o nordestino, né? É isso que você sentiu? É um pouco disso. Ou é um pouco a ver com o curitibano que é um pouco mais distante? Tem um pouco a ver com o curitibano em relação ao povo de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então existe uma briga muito grande entre eles. Como o meu sotaque era do Nordeste, então era bem radical daquela área. Então eles não entendiam direito, até que a gente fez amizade e eu tenho grandes amigos em Curitiba. Muito bom. Agora, Piauí, como é que o Piauí te recebe nos anos 90? Como é que foi a... O Piauí foi maravilhoso para mim, porque eu chego em 93 com o convite de alguns amigos de São Raimundo que faziam comunicação social na Paraíba, na Universidade Estadual. E eles me convidam, André, venha aqui para São Raimundo que a gente tem a proposta de criar um jornalzinho para tentar combater os desmandos políticos aqui da região, uma região que era muito maltratada politicamente. Quando eu chego em São Raimundo, nessa loucura, será que vai dar certo isso? Aí um jornal de Teresina já me contrata, monta um açucal. A Fundação Museu do Homem Americano também já me contrata para fazer os registros fotográficos do Parque Nacional. E a partir daí... Bom, resultado disso, ou parte dessa relação com o Piauí, tem aqui como resultado um dos livros do André sobre o nosso estado, Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Está aqui a capa para a gente falar. Vamos falar um pouco sobre como é que nasce a ideia desse livro. Os trabalhos que estão contidos aqui foram feitos, pensados para ser uma publicação como essa? Não. Esse livro, ele retrata uma coletânea dos 30 anos que eu estou aqui no Piauí. Esse livro foi pensado, o âmago dele foi para tentar conscientizar as lideranças políticas, sociais, formadores de opinião da riqueza desse estado. Então, eu tenho alguns outros livros sobre o Piauí, A Natureza do Piauí, Catinga Selvagem, Olhais. Mas esse eu decidi resumir, inclusive trazer o homem, o sertanejo, que é essa característica mais forte do povo do Piauí. O meu trabalho sempre foi muito voltado para a natureza. Eu me destaquei fazendo pinturas rupestre, arqueologia da Serra da Capivara. E nesse livro eu tento equilibrar um pouco a terra, o homem, as plantas e os bichos. Inclusive, nós estamos vendo na tela aí algumas fotos do André, que estão presentes aqui no livro. E aí a gente vê essa identidade sua com a natureza presente. Mas, ao mesmo tempo, e aí para mim já passa a ser a construção de uma ideia de novo trabalho seu, de uma nova percepção minha sobre o seu trabalho, que é muito da cidade. Tem imagens aí, nós vimos aí, de Parnaíba, o litoral e pessoas. E aí é que eu me surpreendi. Você passou a entender que o povo piauiense também precisava ser objeto das suas lentes coando. Primeiro que, desde que eu cheguei no Piauí, o homem piauiense, o sertanejo... Olha essas fotos aí, olha. Essa é a Sebastiana, que é uma sanfoneira extremamente famosa da região de São Raimundo. Cantou para o Lula, uma mulher que criou os filhos. Ontem eu fui fazer uma compra, descobri que a filha dela está fazendo faculdade aqui em Teresina. Sofreu violência e é uma guerreira. Então, essa mulher, esse perfil, olha que mulher bonita, olha o destaque dela, o charme, essa visão mágica que ela passa para a população, né? Eu percebi isso, eu percebi que esse homem piauiense, ele é muito rico e ele precisa ser valorizado. Essa imagem também é impressionante, né? Essa imagem também, eu adoro ela, adoro. Porque, se você for observar os detalhes dessa imagem, esse sertanejo, ele está vestido tradicionalmente com uma roupa muito velha, uma camisa velha, uma calça velha, um blazer velho, mas ele tem um estilo, ele tem uma elegância própria daquela simplicidade. Aí ele estava no final do dia dele, o final de trabalho na roça e ele está encostado ali numa árvore e eu consegui fazer essa cena e sou muito grato a isso. Você lembra onde foi essa foto? Lembra, foi na fronteira de Dom Inocêncio com Lagoa do Barro, bem já na fronteira com Pernambuco. É semiárido mesmo, né? Semiárido total, total. É impressionante, são imagens realmente belíssimas. Bom, esse lançamento acontece hoje. Acontece hoje aqui em Teresina, eu lancei primeiro em São Raimundo Nonato, numa sessão extraordinária da Academia Piauiense de Letras, que foi fazer uma homenagem a Nied Guidon e o Zosmo, que é o presidente da APL, me convidou. Foi um prazer muito grande lançar lá em São Raimundo. Eu faço isso sempre, sempre que eu lanço um livro sobre Piauí, eu faço questão de lançar em São Raimundo, onde estão meus amigos, as pessoas que me receberam no Piauí. Mas Teresina, para mim, é uma cidade muito mágica. O livro também tem, além das fotos, que são belíssimas e que, obviamente, ocupam maior parte da publicação, mas tem também participação de autoridades, relatos de jornalistas, tem pessoas que foram convidadas a escrever no livro, né? Do que exatamente... Primeiro, quem você convidou, qual o perfil dessas pessoas que escrevem e o que elas querem realçar? A maioria das pessoas que eu convidei são parceiros profissionais. Então, o Francisco José, da TV Globo, que já gravou vários Globos Repórter. O Sérgio Adeldato, que é um repórter que trabalha comigo há muito tempo, do valor econômico de algumas revistas de meio ambiente. A Ruth Andrade, que é uma bióloga ex-butantã, que está morando em São Raimundo. A Tânia Martins, presidente da REAP. Então, a Coletone Nogueira e a Célia Nogueira, que são meus pais em São Paulo, são irmãos, pais, amigos. São pessoas que trabalham comigo nessas três décadas e que eles contam um pouco a perspectiva deles, a percepção deles sobre o estado do Piauí. Então, o objetivo não é falar do fotógrafo, do autor do livro, mas sim o que é que eles imaginam desse Piauí, qual o futuro do Piauí, como eles veem o Piauí. A ideia é que pessoas de fora e daqui do Piauí também possam mostrar para o mundo que esse lugar é maravilhoso. Eu devo toda a minha carreira ao Piauí. E eu quero dizer a você, você pernambucano e eu como piauiense, que o Piauí agradece por esse trabalho que você faz. Muito obrigado. E tem uma notícia em primeira mão. A gente vai lançar esse livro dia 11 de março na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, que é uma livraria bem tradicional no Leblon. Vai ser uma sessão em homenagem aos 90 anos da Niede Guidon, 50 exclusivos aqui no Piauí. E dia 15 de março na DGT Filmes, que é uma produtora de cinema em São Paulo. Muito bom. É o Piauí também levando as suas belezas em um evento, um lançamento no Rio, em São Paulo. Muito bom. Hoje, às 7 da noite, repete o local? Livraria Entre Livros, acho que Jockey. Muito bem. André, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Piauí. André Pessoa, fotógrafo, aqui no nosso Jornal do Piauí.